E aí, gadaiada, como estão de carnaval? Felizes, hein? Toque, 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 toque. Quem é? É a Polícia Federal. E quem não tá muito feliz também é o pastor Silas Malacheia. Mala cheia de raiva, viu? Corre aqui, Sandão, tem mais um te chamando. Bora ver o vídeo? O ditador da toque Alexandre Moraes está destruindo o Estado Democrático de Direito. Essa ultimação dele, mandando a Polícia Federal na casa de opciar generais de alta patente, militares da ativa, prendendo gente, mandar prender o passaporte do presidente, isso é uma vergonha. Mas sabe o que é isso? É uma cortina de fumaça. Bolsonaro prendeu Alexandre Moraes, fechou o Congresso Nacional, fechou o STF? Não. Botou as forças armadas na rua? Não. O que Bolsonaro e esses generais de alta patente têm a ver com a paderna do dia 8 de 1? Nada. Bolsonaro perdeu a eleição e ficou calado e foi embora do Brasil? Isso é uma vergonha. Atenção, unidos da papuda. Vamos mugir nos comentários pra defender o malaxeia. Beijinho no chifre em ritmo de carnaval. Um dos melhores da minha vida.